Se não era minha mãe, quem era? Pois que eu já li esse relato ou não? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulaninha, tenho 22 anos e atualmente moro em uma cidade do Mato Grosso. Acompanho o canal desde os meus 14 anos e depois de muito tempo desejando compartilhar minhas histórias com vocês, enfim, vos escrevi até mesmo para ter respostas. Eu cresci em um lar evangélico e ainda hoje frequento a igreja, mas dado ao pensamento fechado da maioria, nunca pude me abrir e guardei para mim tudo o que me ocorreu. Desde que me entendo por gente, sou curiosa com o tema sobrenatural e não descarto diversas teorias que surgem sobre o assunto. Sempre fui aberta a conhecer o novo e o desconhecido. Ainda criança, comecei a ver, sentir e ouvir coisas ao meu redor. Na minha religião, chamamos isso de dom da visão, que é quando Deus abre os nossos olhos espirituais e enxergamos o que os olhos normais não veem, tanto em sonho quanto ali no mundo real. O que eu vou contar hoje aconteceu quando eu ainda morava em Salvador. Não haverá nomes no relato, pode ler tranquilamente. Obrigada. Após o término das minhas aulas, minha avó foi me buscar ao meio-dia e de lá fomos direto ao comércio para almoçar com a minha mãe. Passamos o horário de almoço delas juntas e depois de mais ou menos uma hora e meia, minha avó e eu fomos embora e minha mãe voltou a trabalhar. Deixa eu só ver para onde vai. Ela voltou. Então, minha avó e eu fomos embora e minha mãe voltou a trabalhar. Ok. Não demorou muito para que o ônibus chegasse no ponto e a gente embarcasse. Atentando aqui que a distância da minha casa até o trabalho da minha mãe era de mais ou menos 30 minutos de ônibus, dependendo do trânsito. Uns dois pontos antes de onde nós íamos descer, eu juro, a minha mãe entra no ônibus. Eu fiquei sem entender, mas ignorei no momento o quão estranho era, porque a minha mãezinha estava indo para casa mais cedo. Tá, peraí. Não, ignorei no momento o quão estranho era porque a minha mãezinha estava indo para casa mais cedo. Acho que é isso. Era o que importava para mim. Ela estava indo para casa mais cedo. Então, né, nem se tocou da estranheza da distância e tudo mais. Eu sorri para ela enquanto a mesma se aproximava e ficava em pé do meu lado. Segurei sua mão e não dissemos uma palavra. Apenas agimos como se nada estivesse acontecendo e seguimos viagem. Foi quando reparei ao meu redor. O céu que antes brilhava em um azul quase sem nuvens e um sol forte de atormentar qualquer um com o calor, agora estava em uma mistura de laranja e amarelo. O ônibus que outrora estava cheio de passageiros, agora se encontrava quase vazio e estava tudo em um silêncio gritante. Nem se escutava o barulho do ônibus. O que não ocorre aqui. Uma sensação estranha tomou conta de mim quando... Uma sensação estranha tomou conta de mim como quando a gente levanta rápido e fica tudo preto, sabe? E um ponto depois, minha mãe acenou para mim, dando tchau e desceu. Eu acompanhei ela com os olhos enquanto descia as escadas e quando me viro para frente, tudo estava como antes. O céu estava lá com aquele azul novamente, os passageiros, aquele barulho, estavam de volta e minha avó mandava eu levantar porque nós iríamos já descer. Para chegar na minha casa, tinha que andar por mais cinco minutos. E assim que chegamos, eu pedi para minha avó ligar para minha mãe. E quando ela atendeu, eu perguntei... Eu perguntei logo já com um tom de chateação, né? Onde a senhora foi? Eu pensei que vinha para casa. E ela simplesmente me disse... Como assim? Mamãe ainda está no trabalho. Eu só vou sair às cinco horas. Ana, minhas pernas ficaram bambas e eu não sabia nem o que falar. Desliguei a ligação e fui brincar. Apenas ignorei porque eu achei que tinha sido uma pegadinha da minha mãe e que logo ela apareceria em casa. Mas não aconteceu. Mesmo tendo passado tanto tempo, eu lembro disso claramente, assim como outros ocorridos. Se me perguntar de outras coisas que me aconteceram nesse tempo, eu não vou saber te falar. Nada com exatidão. Mas isso e outros acontecimentos sobrenaturais, lembro e conto sem travar. O que seria isso? Vendo o canal, cogitei ser um doppelganger. Mas ainda assim eu tenho dúvidas. É isso, Aninha e assombrados. Desculpa se deixei passar algum erro. Logo mais mandarei outros relatos. Fiquem com Deus e beijos no coração de cada um. Um beijo para você. Muito obrigada. E isso me lembrou também Sete Além, não é? O céu, que antes era azul. Tudo ficou naquele tom alaranjado, amarelado. É esquisito. A ausência ali, as pessoas sumiram, aquela coisa... Sei lá. Será que ela foi... Meio que entrou outra dimensão ali no ônibus? Eles entraram. Ela passou... Ela falou que sentiu... Quando a gente levanta, quando cai a pressão e a vista dá aquela escurecida, ela sentiu isso. Aquele negócio assim... Será que foi no momento que foi para lá, para cá? Mas seria a mãe dela de outra dimensão? Mas ela não estranhou a menina sentada lá? Deu tchau? Ai, gente, não sei. Porque ela também poderia estar assustada. O que minha filha está fazendo no ônibus? Mas tratar como normal, não fala nada. Pegou na mão, depois deu tchau. Não falou. Não sei. É um mistério misterioso. Ai, ai. Cadê? Deixa eu dar... Beijinhos aqui para vocês.